Fala meus queridos! E aí pessoal, como é que vão vocês? Eu espero que bem, bora ficar bem que é bom demais, né não? Galera, dessa vez brotou na minha cabeça, rapaz, vou fazer um cavaleiro medieval daqui ó, vou fazendo, botando as placas, pegando uma referência ou outra e fiz uma armadura bem legal meus queridos. Vou mostrar pra vocês aí ó, vejam só, olha só como tá bacana galera, vejam só também como a questão das cores ficou muito boa né, eu consegui fazer tons de prata e ficou muito legal meus queridos. O vídeo todo tá em time-lapse, ixi, time-lapse, então o vídeo tá em time-lapse, tá bom? Então vocês vão ver eu fazendo tudo rapidinho, eu nem me liguei muito na questão da cor do biscuit que eu ia usar, porque depois ia pintar tudo de prata mesmo, tons de prata, então mas tá tudo aí e poxa, acho que vai ser muito legal um vídeo diferente aí. Eu fiz esse algo pra mim mesmo, e isso é bom demais, acho que nós artistas temos que fazer isso de vez em quando. E também foi bom que eu descobri um bocado de maluquice sobre os cavaleiros medievais, sem saber o que eles não usavam só armadura, tipo assim eles usavam a roupinha deles, uma roupinha de linho, aí depois da roupa de linho tinha uma placa de couro que usava mais pra você amortecer as batidas, depois tinha cota de malha, que era como se fosse... Bom, aí cota de malha diz tudo, vários arames entrelaçados, forte papéis, aguentava muito espadada, muito corte, aí depois iam as placas, que é o que a gente vê, os caras eram todos pomposos lá com as armaduras dele, é isso aí que a gente vê, mas tinha um bocado de roupa por trás, por conta disso galera, ficava muito difícil você furar o inimigo, e por isso os caras não usavam muita espada, velho! Eles não usavam muita espada no campo de batalha, meus queridos, só que maluquice, eles usavam aquelas massas, aquele porrete com aquela bolona no meio ali, que seria pra bater, desgrama, usavam também alabasta, é, você vê que útil né, aprendi o nome de arma nova, aprendi como derrotar cavaleiros, mas foi bem interessante meus queridos, quase artista também é cultura medieval. Bora lá pro vídeo agora, tá bom? Vocês fiquem bem, se já gostou do conteúdo, deixa aí o like, poxa que ajuda demais, meus queridos, me segue lá no Instagram é só sucesso, fiquem bem e bora fazer esse guerreiro medieval, o cara é brabo, o cara é brabo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!